Esses reflexos já acontecem hoje, tá certo? Toda vez que você abriga uma incredulidadezinha no seu coração, uma ansiedade que duvida e que desconfia, um desejo de fazer do jeito que você quer e de ceder ao pecado, isso vai trazer só tristeza, pavor à sua alma. Você vai ficar amedrontado, seja pela ansiedade, seja pelo pecado. Mas se você escolhe o caminho da fé, renuncia à sua cara, luta para confiar em Deus, mesmo no meio da tempestade. Quando você rejeita a incredulidade e abraça a fé, você começa a ter alegria aqui e agora. É sempre melhor ficar do lado da fé. É sempre melhor resistir e enfrentar a incredulidade. É interessante que esse texto é resgatado, irmãos, no Novo Testamento, a parte final também dele. Romanos 11. Paulo está falando sobre a incredulidade dos judeus. Mais uma vez, em Romano, ele saca esse texto e veja o contexto. Eu vou me lavar a você essa passagem para encerrarmos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte a Israel até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E agora vem o nosso texto. Paulo falava sobre o povo de Deus que rejeitou a Deus nossos queridos judeus. Mas ele vai dizer que isso é um propósito santo porque eles rejeitam para que o evangelho venha até nós. E quando for alcançada a plenitude dos gentios, Deus terá uma provisão especial de novo para os judeus. Eu creio que um grande avivamento acontecerá entre eles e eles se voltaram para Cristo. E ele usa o santo para fortalecer esses pés na santoê. Sabe o que isso nos ensina em Rússia? Que a incredulidade não vai vencer no final. De se ano, virá o libertador. Talvez você tenha sofrido ou esteja sofrendo com a incredulidade da sua casa. Eu quero que vocês se apeguem a essa palavra de esperança. Cristo vence a incredulidade. Prega ele na tua casa. A gente não vence a incredulidade dizendo rapaz, creio em Deus, olha a palavra, andei, venha para a igreja. A gente vence a incredulidade porque a gente apresenta Cristo. Só ele pode vencer a incredulidade. Talvez seja a incredulidade do teu coração que tem a medrosa, que incomoda. Está aí no Cristo, no coração. Ele é a solução. Ele é a única solução. É algo que precisamos. O rei que vence a incredulidade. De se ano, veio o libertador. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos da incredulidade remanescente. Liberta a nossa casa, os nossos filhos. Imagina que é uma das maiores dúvidas para um pai que percebeu seus filhos andando por caminho de incredulidade. Liberta, Senhor. Liberta a nossa igreja da incredulidade. Que sejamos um povo de fé. Que crê, que espera, que obedece e que prega a palavra nesse mundo. Liberta a igreja evangélica brasileira da incredulidade, Senhor. Eu penso que nós temos aqui já um motivo de oração e passamos por um momento de intercessão. Hoje, graças a Deus, até. Vamos orar, pedindo por mais fé para nós, para a nossa família, para a nossa igreja local, para a igreja de Jesus. Ore comigo e logo em seguida nós iremos para os nossos pedidos, certo? Já vejo aqui o Edne pedindo. Então, é o momento de começar com os nossos pedidos. Mas a primeira oração, ela vem do texto. Peçamos com mais fé. Mortifiquemos a incredulidade em Cristo. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.